Nossa produção vai entrar em contato com vocês, vai refrescar, ter alma. Muito obrigado a todo mundo por mais esta tarde. Fiquem com Deus e recebam com alegria no coração esta bandeira da televisão brasileira. Dudu, esta grande bandeira! Tudo bem, Dudu? Sempre! Por que você está com pressa? Eu não estou com pressa, não. Hoje eu te peguei picolé aqui. Eu não dou nem qualquer fome de todo dia, não. Não dá, não? Não, não. Ô, Dudu, me diz uma coisa aqui. É. Você assistiu o jogo do Cruzeiro ontem? Eu vi o primeiro tempo só, fui dormir. Foi dormir? Foi. Você achou bom ou ruim do Cruzeiro ter perdido? Eu fico triste, né? Eu fico triste porque minha família toda de Cruzeirense, eles ficam tristes lá e tal. Mas agora eu não vi um gol não, mas disse que tem uma dúvida, se o goleiro falhou ou não. É, é uma discussão que vai rolar no programa aqui. Estou vendo muita gente esculhambar o Rafael Cabral e a discussão é exatamente, não só essa, mas também essa, se ele falhou ou não. Então, e a pergunta que eu deixo aqui, Dudu, é a seguinte. As pessoas estão julgando o Rafael Cabral pelo gol que ele sofreu ontem ou pelos gols que ele sofreu anteriormente, juntando com o gol de ontem? E tem que perguntar também se ele, em muitos momentos, não está salvando o clube como ontem mesmo, porque eu ia fazer duas defesas daquelas, certo? Mas é isso, meu caro... Roberto Carlos. Meu caro bandeira da televisão brasileira, se eu te falasse, eu te falo uma coisa. Esqueci. Não, esqueci, não. Eu queria, essa foi de propósito, Ulisses. Eu queria dizer para você que você aprendeu ainda menino, lá em Divinópolis, eu também, lá em Nácia de Carvalho. E serve para o Rafael, hoje, o goleiro do Cruzeiro. Todo mundo vê a pinga que nós bebe. E ninguém liga para os tropicais que nós levam, amigo. É, meu amigo, é desse jeito mesmo. Tchau, Dudu. Beijo para você. Precisamos de ti, grande Dudu. E o Cruzeiro precisa da gente analisar mais uma derrota na competição, na tela da Band, nos Donos da Bola. Começando agora, veja aí. Tchau, Tchau.